E o Brasil conquistou, não tem muito tempo, mais uma medalha na Olimpíada de Tóquio, Jairo Nascimento. Quem mais conseguiu a tão esperada Olimpíada e medalha olímpica? Oi Eli, tudo bem com você? Olha, notícia muito boa, a quarta medalha do Brasil foi bronze. Fernando Schäfer, da natação, conquistou agora há pouquinho na competição de 200 metros livres. Baita competição. Já já eu também trago informações sobre a possibilidade de medalhas de ouro ao longo desta madrugada.